Fala pessoal, chique na bota, espero que sim, da notícia acontece, como direito para falar meu filho, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece com a Santíssima Trindade, se a senhora junta apoio de vocês, alô a vocês que divulgam o canal, vocês que se inscrevem, dão joinha, dão ideias de matéria, emitem opiniões, isso é muito importante para a gente. Vamos lá, a mesma página do bloco que continua, deve ser exclusivo de Manei, agora na outra página dele, da Inesperada, no caso, não é inesperada, é esperada, nesta sexta-feira, dia 8 de março de 24, creio que em torno das 9 horas da noite, de acordo com uma outra fonte segura, de que às segundas-feiras, às 19 horas, tem aulas gratuitas para instrumento musical e até para violão, do que se entendeu, no Centro Cultural Palace, localizado em uma das esquinas da rua Álvares Cabral, com a rua Duque de Caxias, no centro de Ribeirão Preto. Pelo visto, com integrantes do grupo Choro da Casa, que apresenta o Chorinho na Praça 7D, virando a folha do bloco, setembro, às sextas-feiras, creio que adentrando às 10, no caso, 19 horas, e após essa aula, eles vão para a Praça 15 de novembro, como é costume, do que se entende, para tocar Chorinho. Meu comentário, fiquem ligados. Programação Cultural de Ribeirão Preto, cursos gratuitos, instrumento musical, e aí? Você quer aprofundar, quer melhorar? Aproveita. Ah, detalhe, não tem aqui. É só até março agora, porque abril já era. Pegou o valor? Põe a inventar a linda aí, deixa aqui na bota, tá bom? Dun, 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 dun